Olá, fanáticas! Olá, fanáticos! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Micaela, pessoal! E hoje eu vim trazer um código para vocês conseguirem pegar, hein? Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, o código que eu peguei. Gente, eu consegui uma coisa de graça, tipo, totalmente de graça mesmo. Peraí, eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha só, olha aqui. Ó, gente, tem um código de pegar a asa e essa daqui, olha só. Deve também essa raposinha, que é o código que eu peguei. E eu também ganhei esse ratinho, gente. Eu ganhei esse ratinho e a raposa. É porque eu usei o código duas vezes, né, pessoal? Pra eu ter bastante certeza que ia dar super certo para eu mostrar pra vocês. E, gente, o link da pessoa do canal, né, que mostrou o código vai estar aí no link da descrição do vídeo. E agora, gente, bora ir lá para o lugar onde que pega o código. Olha só, gente, você vai ter que vir nos três pontinhos. Vai em... Ajuda. É porque, gente, no computador é muito mais fácil, no celular já é, já, sabe? É muito complicado. Mas é rápido, muito rápido. Eita, a internet não tá ajudando. Aí você clica em pesquisa em nossos artigos. E... Aí você vai pesquisar. Eita, tá começando aqui. Pronto. Agora você clica aqui. Como eu resgato um código promocional. Aí, ok? Aqui. Aí você clica nesse página de resgate de código promocional. Que você vai ser transportado, né? Mais ou menos assim, né? Para lá. Olha aqui, gente, olha. E... Chegamos. Agora... Aí você coloca aqui, ó. O código da... Aquele, né? Da... Da... Não é da asa. Mas eu vou colocar o da asa, sim. E o código, gente, que eu vou estar usando vai ser o... Targe. Eita, Targe. T... Não. T... F... Foxy. Que você vai ganhar o... A raposa, né, gente? Tá bem na cara aqui. Porque tá escrito... Porque tá escrito Foxy. Aí você clica em resgatar. Gente, tá... Por que tá? Código. A reality. Realmed. Por quê? Que eu já tenho esse código. Já usei esse código, gente. Por isso que tá assim. Por isso que eu não tô conseguindo repegar, né? Lógico, né, gente? Eu vou ter duas raposas. Isso é impossível. Mas, gente. Teste aí, gente. Vai dar super certo. Eu vou mostrar. E aí, tá? E o código da asa é. A-G-O-S-W-I-N-G-S-2020 E, gente. Se vocês quiserem que a gente... Mais códigos. Deixem aí nos comentários. Mas, gente. Gente, de eu pegar... De resgatar a asa nova. Vai deixando seu like. E se inscrever no canal, pessoal. E agora é... É um. É dois. É três. E... Resgatei. E aí, foi. Ele tá carregando. Gente, olha só. Eu não tenho esse código. Eu não tenho. Não usei o código da asa. Gente, foi. Bora agora ver como é que é a nossa asinha. Eu vou ir pra lá. Peraí. Eita. Demora um pouquinho pra sair tudo. Peraí. Demorando. E... Bora lá. Agora, bora aqui, hein. Roupas. Acessório de pescoço. Acessório de pescoço. É de pescoço? É de pescoço? Não, não. É de trás. É de ombro? Não. Acessório da frente. Acessório de trás. E... Olha aqui, gente. A asa. Que bonitinha. Uma borboleta. Peraí. Vou mostrar melhor pra vocês aqui. Aqui, pessoal. Olha aqui, gente. Olha só que bonita. E ainda, gente. O melhor de tudo foi de graça, gente. Eu gastei zero Robux com essa asa. Zero. Viu, gente? Então, coloca aí, gente. O código que vai dar muito certo, pessoal. Coloca aí. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. E se inscreva no canal. Beijo e tchau. Tchau.